Júlio, férias da Globo, os desenhos mais animados da TV estão no Show da Xuxa. Robocop, Thundercats, Nick e Neg, Denver, os dinossauros, Alfie, He-Man, as tartarugas linja, os gatos avandapas, caverna do dragão, Karate Kiddy. Show da Xuxa, de segunda a sábado, 8 da manhã, a Globo 90 é nota 100.